Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lack, com muito prazer, muita satisfação estou aqui para continuar esse nosso super mini curso, esse nosso super mini curso aqui da Lei Complementar 140, que nada mais é que o estatuto lá do pessoal lá de sorriso, né? Agora o regime disciplinar, beleza, regime disciplinar. Professor, e aí, professor, regime disciplinar? Cara, o regime disciplinar são regras de condutas que o servidor público deve seguir. Primeiro, deve seguir todas essas regras administrativas. Então, esse regime disciplinar, só para você entender, só para você entender, ele está baseado em deveres e proibições, deveres, que é o dever funcional, e as proibições, são os deveres e as proibições, beleza. Professor, e aí, o que mais, né? Sobre esses deveres e proibições aqui, vai ser atribuído ao servidor responsabilidade. 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 Tá, responsabilidade. Professor, que tipo de responsabilidade? Três tipos. Administrativas, né? Administrativas, vou fazer aqui um adendo aqui, ó. Administrativas. Que será punida pelo PART, processo administrativo disciplinar regulado por essa lei, ele, se ele causar prejuízo, dinheiro, civil, e se ele cometer qualquer tipo de crime, penalmente, beleza, ok. Mas só o que para, ele descumpriu um dever, ele fez uma proibição, então vai ser apurada a sua responsabilidade. Ele responde por isso. E aí, professor, aí você vai ter que ter o quê? O inquérito. O inquérito, que é a criação da comissão. Depois do inquérito, vai ser aplicado o quê? As penalidades. As penalidades. Depois o julgamento. Depois do julgamento, tem a fase de recursos. Aí, pronto. Cara, eu tenho muita prática disso aqui, muita prática, você não tem noção, né? Inclusive, eu já tive, eu deixo prazer, estou falando isso aí, com muita dor no coração, porque eu já fui presidente da comissão processante. Cara, é horrível, cara, é horrível. É horrível essa situação aí, né? Beleza? Então, isso aqui é o regime disciplinar. Pra manter o quê? A galera na linha. Então, vambora. Capítulo 1. O capítulo 1 vai tratar aquela primeira parte. O dever. O que é o dever? O dever é obrigação de fazer. Fazer. O que é proibição? É de não fazer. O que é responsabilidade? É responder pelos atos. Responder pelos atos. Ok? Pronto, né? E aí, professor? Dica lá aqui pra vocês. Os deveres, tá? É menor potencial ofensível. Então, normalmente, tá? O dever, ele vai ter o quê? A advertência. Só que ele pode evoluir na reincidência, né? E as proibições, professor? Nas proibições, já vai ter o quê? Maior potencial. Qual que vai ser a maior penalidade? Demissão. Então, vai ter nas proibições. Isso aqui é pra você ter o quê? Um mapa mental, um juízo de valor, pra você poder aí, tá? Você interpretar esses fatos aí. Cara, esse curso aqui é um curso pra você aprender. Eu fico muito triste, porque o cara vem, se matricula, não assiste a aula, cara. E essa aula que você tá estudando aqui, você não tá estudando somente pra prefeitura de sorriso. Isso aqui é universal. Isso aqui é a mesma explicação pra todos os lugares que eu administro. Então, vamos lá. Os deveres. São deveres do servidor. Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. Beleza. Ser leal a instituições a que servir. Observar normas legais e regulamentares. Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. Olha, isso aqui é muito interessante, né? Então, você tem aqui, ó. O que significa cumprir a ordem superiores, né? Significa dizer, né? Que aqui é o quê? É a hierarquia. Aqui tem dois princípios burocráticos. Tem a subordinação. Aí, ó. Subordinação. Ok. E o quê? Hierarquia. Subordinação e hierarquia. Então, qual que é a regra? Você... Sim, senhor. Obedecer. Tá? É obedecer. Essa é a regra. Essa é a regra. Tá? E aí, prof? Aí, o seguinte. Você pode e deve não obedecer quando ela for ilegal. Beleza? Ou seja, não ter amparo na legislação. Mas ela tem que ser manifestamente. Manifestamente. Ela tem que ser uma ordem ilegal absurda, clara. Tá? Então, você não pode se eximir da subordinação e falar, não, isso é ilegal. Não vou fazer. Tem que ser manifestamente ilegais. Tá certo? Tem que ser manifestamente ilegais. Esse aí é o X da questão. Não é qualquer coisinha, entendeu? Ah, não vou porque não. É manifestamente. Depois você vai ter que representar. Atender com presteza e celeridade. Quem? Vamos lá. Ao público em geral. Prestando as informações requeridas, resolvadas e protegidas pelo sigilo, pela lei 12.527. A expedição de certidões requeridas para a defesa do direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. As requisições do poder legislativo para a defesa da fazenda pública. Seis. Levar ao conhecimento da autoridade superior às irregularidades que tiver ciência em razão do cargo público. Então, isso aqui é muito importante. O que acontece, cara? Se você, preste atenção, tá? Se você, preste atenção aqui, é servidor público, você tem o dever também de ser o quê? De controle externo, de exercer o controle. Então, se você tiver qualquer conhecimento, você presenciou qualquer tipo, tem conhecimento, presenciou qualquer tipo de irregularidade, você vai ter que representar, entendeu? A autoridade superior sobre aquele fato. Se você não fizer isso, você vai cometer, tem um crime, é um crime, um penal, né? O crime de prevaricação, ó. Crime de prevaricação. Anotem aí. Então, você tem essa obrigação aí. Crime de prevaricação. Zelar pela economia do material da conservação do patrimônio público. Ok. Guardar sigilo sobre o assunto da repartição. O que se faz no serviço, fica no serviço. Você não pode ficar aí, levando para tudo que é lado, né? Ok. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. Ser assíduo e pontual ao serviço. Tratar com urbanidade as pessoas, ou seja, com educação. E representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Então, se você está no exercício, você vê uma ilegalidade, aquela de lá, né? Você tem que representar, colocar no papel e informar as autoridades competentes. Se você verificar que tem algum agente público que deveria agir naquele caso, e ele está sendo omisso, você tem que dedurá-lo. Ou seja, representá-lo para a autoridade competente. Se você presenciar alguém fazendo abuso de poder, mesma coisa. Você vai ter que dedurar o cara. Ou seja, representar. Você não tem escolha. Sob pena de quê? Sob pena de prevaricação. Apresentar-se convenientemente trajado em serviço ou com uniforme quando for o caso. Beleza, né? Então, você tem que estar trajado de acordo com a tradição administrativa. A representação que trata o inciso 12 será encaminhada via hierárquica e apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual foi formulada, assegurando-se representado ampla defesa. Então, você representou contra alguém. E aí, você tem que indicar ao superior hierárquico, daquela que está lá. Proibições. Beleza. Todos os itens anteriores são itens o quê? Do dever funcional. É do dever. Dever. Agora, proibição já é um item acima. Até pela penalidade, que ele vai sofrer. O servidor é proibido. O servidor é proibido. Devia ser o masculino aqui. Qualquer ação ou omissão capaz de comprometer a dignidade e o decoro da função pública, ferir a disciplina, a hierarquia, prejudicar a eficiência do serviço, causar dano na administração, especialmente. Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato. Você pode, mas você tem que ter o quê? Autorização do chefe imediato. Retirar, modificar ou substituir, sem prévia permissão, da autoridade competente, qualquer documento ou objeto existente na repartição. Recusar a fé a documentos públicos. Opor resistência e justificado ao andamento de documento e processo ou execução de serviço. O cara está opondo resistência, o cara está enrolando. O cara desafeta o dele e quer dar uma ferradinha. Então, ele sente esse processo negativo, aí ele está lascado. Ele está descumprindo o estatuto. Então, opondo resistência. Opondo resistência. Promover manifestação de desaprezo pessoal pejorativo no recinto da repartição. Então, ele não pode ser pejorativo. Cometer a pessoa estranha repartição fora dos casos previstos em lei. O desempenho da atribuição que seja de sua responsabilidade do seu subordinado. Ou seja, você está sendo contratado, você é um profissional, cara. Então, você não pode repassar para os outros. Se você repassar para os outros, você está ferindo aí o estatuto. Coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiar-se, filiarem-se. A associação profissional sindical ao partido político. Antigamente, existia muita força, parte da administração pública. Então, existia muita coação. Isso é que é dado os primeiros estatutos de 1940. Faltar com ética, definida em lei, valer-se do cargo para alugar proveito pessoal de outrem, em detrimento de dignidade da função pública e corrupção ativa e passiva. Atuar como procurador ou intermediário, junto às repartições públicas municipais, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes, até o segundo grau e de cônjuge ou companheiro. O que é isso, professor? Olá, meus amigos. Inicialmente, eu quero pedir licença para você, pedir desculpas, pois interrompi os seus estudos. Mas este vídeo é o vídeo demonstrativo dos nossos cursos aqui da LAConcursos, especificamente voltados para concursos, para o município de Sorriso. Se você quer continuar assistindo a essa videoaula, se você quer o material de apoio do professor, se você quer acessar via site, onde nós iremos ter, onde nós temos, aliás, um plano de controle de desempenho do aluno, clica aqui embaixo, tem um link, a gente está fazendo um valor promocional aí, a lei orgânica do município mais o estatuto, gravado com essa qualidade, por apenas, esse combo, por apenas aí, R$ 30,00. R$ 30,00 aí é um preço bastante promocional, por um conhecimento de alto nível. E detalhe, se você vai fazer o concurso de Sorriso, clica aqui embaixo, na nossa área de vendas, nós temos diversos cursos específicos, inclusive iremos fazer um grande aulão de VESPA. Beleza? Forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Você é servidor público, mas você não pode aí, você não pode aí, de hipótese alguma, representar ninguém ali dentro. Agora, em todos, todos, todos os estatutos trazem uma exceção. Para fins de benefícios previdenciários, ou assistenciais, o cara tem direito lá, o auxílio, beleza, é um parente seu, ou até segundo grau, cônjuge ou companheiro, você pode ser o procurador, intermediar isso dentro da administração pública. Essa exceção aqui está em todos os estatutos. Receber propina à comissão presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de atribuições funcionais, claro, você não pode receber nada. Acertar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro. Praticar usura sobre qualquer das formas. O que é usura? Usura é cobrança de juros indevidos. O famoso agiota. Pode anotar aí. A-giota. Proceder de forma desidiosa, ou seja, relápsia no desempenho de suas funções. Utilizar pessoal ou recursos humanos, ou recursos materiais, perdão, da repartição em serviço de atividades particulares. Eu enxergo que o cara respondeu e-mail pessoal no computador, já está ferindo isso aqui. Cometer as pessoas estranhas a repartição ou outro servidor fora dos casos. Pô, isso aqui a gente já viu. Exercer em quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo. Recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. Praticar crimes ou contravenções penais. Especialmente, os crimes contra a administração pública, falsidades, inclusive ideológicas, de ofender a honra de munícipes ou servidores estados de calúnia, injura ou difamação da repartição pública. Participar de gerência ou administração de empresa privada, sociedade civil, comercial, ou exercer comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou mandatário. Professor, o que é isso? Isso aqui cabe explicação. Beleza. Servidor público pode ser sócio de firma? Pode. Pode. O que ele não pode fazer é o quê? Ser um gerente. Ter atos de comércio, ter atos de gerão, ter a administração da empresa privada. Por quê? Ele não pode fazer isso. Ele não pode fazer isso. Agora, ele pode ser dono? Sim, como cotista. Até como investidor. Se fosse assim, ele não poderia comprar ações na Bolsa de Valores das S.A. Manter sob a sua chefia imediata, cônjuge, olha aqui, o combate ao nepotismo. Cônjuge, companheiro ou parente, até o segundo grau civil, decorrente de nomeação para o concurso público. Ok, então não pode. Referir-se de modo depreciativo a informação parecer ao despacho das autoridades e os atos da administração pública municipal, podendo, em trabalho assinado, criticá-los do ponto de vista doutrinário ou da organização. Ou seja, você tem que ser profissional, você não pode ir para o lado pessoal. Entreter-se durante as horas de trabalho, em palestras, leituras, ou outras atividades estranhas ao serviço, aqui seria o celular, deixar de comparecer ao serviço sem causa justificada, ingerir bebidas alcoólicas durante o horário de trabalho ou apresentar alcoolizado o serviço, participar de atos de sabotagem contra o serviço público, entregar-se às atividades políticas partidárias nas horas e locais do trabalho, aprimorar-se de quaisquer bens do município, desviá-los ou empregá-los em atividades particulares, políticas ou estranhas ao serviço, exercer atribuições diferentes das definidas em lei ou regulamento como próprias do cargo ou função que esteja legalmente investido, fazer contratos de natureza comercial, industrial com a administração pública por si ou representante de outra, então ele não pode ser servidor público e ao mesmo tempo estar contratando com a mesma, ser diretor ou integrar conselho de empresas fornecedoras de prestadoras de serviços que realizem qualquer modalidade de contrato com o município sob pena de demissão do serviço público, inclusive quando se tratar de função de confiança. Pô, é bastante esse aqui, rapaz, o cara carregou, olha aí, carregou aí, exercer mesmo fora das horas de trabalho, emprego ou função em empresa, estabelecimento, instituição que tenha relações industriais ou comerciais, então o que acontece? Cara, você trabalha na licitação, você não pode trabalhar em uma empresa que está fornecendo, aceitar a representação de estágio estrangeiro, valer-se da sua qualidade de servidor para desempenhar atividades estranhas e as funções, revelar fato ou informação que o servidor conheça em razão do cargo. Não está compreendida nas proibições 20, 30, 31 e 32, tem uma até aqui, 32 aqui, deste artigo, a participação de servidores na direção ou gerência de cooperativas ou fundações de entidades de classe. Então ele pode estar tendo aí as entidades de classe. Beleza? Ok, vamos lá. Último assunto da aula aqui, aí eu vou encerrar um pouquinho para não ficar muito longo o vídeo. É das responsabilidades. Então o servidor público, ele responde. Responde pelos seus atos. Primeiro, administrativamente. Quem que vai punir? A própria administração pública. Quando ele infringir, quando ele desacatar qualquer item que nós já acabamos de dizer desses comportamentos aí, outros que ferem a administração pública, ele desacatou o estatuto e causou danos a terceiro. Vai responder civilmente. E claro, finalmente, civilmente, porque para reparar o dano, ou seja, dinheiro. se ele cometeu crime penalmente. Então o servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. São os três. Beleza? Artigo 165. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo. Ou seja, ele foi omisso. Comissivo, ele fez. Doloso, ele teve a intenção. Culposo, não teve a intenção. Que resulte prejuízo. Então teve prejuízo o erário. O que é o erário? A própria administração pública. Ou terceiros. Ah, professor, ele não sabia. Então foi culposo. Não interessa. Aqui é responsabilidade civil. Então causou prejuízo, ele tem a obrigação de reparar o dano. O direito diz. Aquele que causa o dano deve reparar o dano. A indenização de prejuízo dolosamente causada, agora que ele teve intenção de causar o dano, o erário será liquidado na forma do artigo 66, folha de pagamento. E na falta de outros bens que asseguram a execução dos débitos. Tratando de dano causado a terceiros. Olha aí. Terceiros. Responderá o servidor perante a fazenda pública em ação regressiva. Muito legal isso. Então é o seguinte. Eu causei prejuízo para um contribuinte. O contribuinte não vai me processar. Vai processar o quê? O Estado, o município, a União, a pessoa jurídica. Se a pessoa jurídica perder, aí a pessoa jurídica, a própria ação, ele vai fazer o quê? A fazenda pública vai fazer uma ação regressiva para cobrar de você, no caso de terceiros. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores. Contra ele, será executada no limite do valor da herança recebida. Então o cara lá causou um prejuízo. A terceiros, ele causou prejuízo. Aí ele veio falecer no meio do processo. Ele foi condenado. E aí? Aí não existe transferência. Não existe a transferência da dívida. O que acontece? Mas a herança dele vai responder o espólio. até o valor da dívida. A responsabilidade agora penal abrange os crimes de contravenções imputadas ao servidor nessa qualidade. Descaminho. Por exemplo, é um crime, uma contravenção. A responsabilidade administrativa resulta de ato. Agora que é administrativa. Resulta. O penal, gente, é de crimes. Penal aqui, é o quê? É lei penal. Beleza? Lei penal. Principalmente os crimes contra a administração pública. Agora, a administrativa é interna. Resulta de ato omissivo, comissivo, doloso e culposo. Mesma coisa do civil. Praticado no desempenho do cargo ou função em razão deles. As ações cíveis, penais e administrativas poderão acumular passam sendo independentes entre si. Ah, professor, eu posso estar respondendo por um ato, três processos? Sim. Um administrativo, um civil e um penal. Então, você está respondendo aí, poderá responder. Por quê? Porque são esferas diferentes. E elas não conversam entre si. Somente no artigo 69, que é a exclusão da responsabilidade. Professor, o cara vai responder, professor. O cara vai responder, professor. Beleza? O cara vai responder. Administrativamente, civil e penal. Qual que é a mais pesada? Penal. Por quê? Porque o penal poderá resultar na cadeia. Você perder a sua liberdade. Penal. E aí, professor? Pode ocorrer das três ele ser condenado em duas e absorvido em uma? Pode. Ou vice-versa. São independentes entre si. Mas, quando? Olha só. A responsabilidade administrativa será afastada no caso de absolvição. O cara foi absolvido no penal. No criminal. Beleza? E lá no criminal, o juizão inocentou o cara porque negou a sua existência do fato. O que é negar a existência do fato? Não existiu o famoso dano. Não existiu o nexo causal. Ou a sua autoria. Olha, eu estou te inocentando porque você conseguiu provar que não foi você que fez isso. Foi fulano, por exemplo. Então, você vai ser inocentado. Então, quando ele, no processo penal, isso cai em prova, ele for absolvido. Absolvido pela negar a existência do fato ou a sua autoria, administrativamente, 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 não civilmente, ele será também afastada também essa sua responsabilidade. Bacana, fechou? Ótimo, não é? Na próxima parte aqui, a gente vai entrar nas penalidades, chegando aí na reta final do nosso grande curso. Valeu! Forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.